Olha esse caso, briga de estudantes de odontologia começou em um aplicativo, um aplicativo, era o que? O WhatsApp que eles começaram a discutir por mensagens ou uma rede social e depois foram para as vias de fato, porque são pessoas da mesma sala de aula. Olha só, as duas ali se atracando no chão da faculdade. A confusão foi dentro desse laboratório, quando as duas universitárias se encontraram pessoalmente. Elas já tinham brigado pela internet e depois foram para vias de fato ali pessoalmente Olha lá, puxão de cabelo rolou, arranhão, típico de briga entre duas mulheres, geralmente rola muito puxada de cabelo, é o que aconteceu aí, Abraão? E depois arranhões também. Uma das alunas registrou BO, esse caso vem lá de Brasília e a faculdade que é particular diz que repudia todo tipo de violência e que vai tomar as medidas cabíveis em relação a isso. Só abre o áudio da confusão. Olha lá, pessoas estão tentando se separar, mas foi difícil, hein? Rapaz, olha isso, ânimos alterados ali. Estou percebendo muito de uns tempos para cá, muita briga dentro de escola e agora briga também dentro da faculdade. O povo está precisando de suco de maracujá com bastante açúcar para acalmar, porque olha, vou te falar, o povo perdeu realmente a paciência, viu? Tchau!